E aí, tigradinha, fofuradinha do meu coração, tudo bem? Comigo tá tudo bem aqui, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo muito pedido por vocês, muito, muito mesmo. Só que assim, é um tanto diferente do meu conteúdo aqui no canal. Então se vocês gostarem, eu trago esse tipo de vídeo assim com temas diferentes também. Eu quero mostrar pra vocês quais são as músicas que eu uso no meu canal. Eu sei que vocês amam essas músicas, eu sei sim, tô sabendo. E é por isso que eu trouxe aqui os nomes dessas músicas pra vocês procurarem e escutarem depois a casa de vocês. Limparem a casa assim, bem parceiras, escutando essas músicas lindas. Antes, quero falar pra vocês que eu consigo essas músicas por uma plataforma chamada Epidemic Sound. Elas têm copyright, ou seja, licença pra usar nos vídeos. Então antes de você usar uma música dessa nos vídeos, Deus, você precisa assinar aí o Epidemic Sound. Tô deixando aqui na descrição pra vocês o link do Epidemic. E vocês podem se cadastrar lá. O valor que eu pago, gente, é 15 dólares por mês. Dá aproximadamente aí 70, 80 reais. Então bora aí, curtam as músicas, anotem os nomes. E muito obrigada, minhas rofuras, por assistir esse vídeo. Tchau. 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 Tchau.